Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso último episódio sobre a temática internacionalização. Esse é o EducaCast, o PODE e o Videocast da Imaculada Rede de Educação. E eu estou aqui ainda com o nosso convidado Yuri e com a minha parceira de bancada, irmã Rosângela. Bom, gente, nós vamos aqui então caminhar para as reflexões finais dessa temática e eu vou convidar a irmã aí então para trazer aí um questionamento fundamental porque eu tenho certeza que já está todo mundo querendo saber. Então, falamos bastante sobre viagem, sonho, tudo isso é maravilhoso. Mas e aí, como fica o custo de uma viagem internacional para adolescentes? Quantos pais precisam batalhar para conseguir essa viagem que é maravilhosa, cheia de aprendizados? Mas ela não é só sonhos, ela tem uma realidade e precisa colocar a mão no bolso, né? Exatamente. Essa pergunta é de milhões, mas o valor não custa milhões. Não, não é tanto assim? Não, não é. Que bom. Eu acho que o que, para começar a responder essa pergunta, a gente precisa passar por um aspecto que é fundamental para a gente conseguir reduzir os custos de um intercâmbio e que basicamente é um bom planejamento. Se antecipar um planejamento, então tem pais e estudantes que fazem com um ano, um ano e meio antes, justamente para conseguir realizar esse processo e conseguir que caiba dentro do orçamento. Não dá para negar que é um valor considerável nos dias atuais, pensando o que esses estudantes eles teriam. O deslocamento aéreo, o curso do idioma na escola onde ele vai estudar, a acomodação, comida, café da manhã, almoço e jantar, viagem e discussão, parte de diversão, um líder da escola acompanhando. Então, tudo para garantir, de fato, como a gente falou, um intercâmbio seguro ou minimamente seguro ali dentro do que a gente acredita para a faixa etária dos estudantes. Então, irmã, é um custo que, na minha visão, vale muito o benefício de se ter. Então, a gente tem intercâmbios, por exemplo, e o custo varia muito a depender, o valor varia muito a depender do destino, de quanto tempo esse estudante vai passar, do país, do tipo de acomodação, se é residência estudantil ou casa de família, se é quarto compartilhado, se é quarto duplo, se o banheiro está dentro do quarto, se está fora do quarto. São diversas questões, de fato, que impactam no valor final do intercâmbio. Então, eu posso dizer para vocês, para falar um número, para não fugir da pergunta. Tem intercâmbio de 20 mil, de 15 mil, de 30 mil, de 40 mil, de 100 mil, de 200 mil. Então, tem de muitos valores. Então, a gente vai entender exatamente qual é a expectativa daquele estudante, antes da expectativa dos pais, isso é importante dizer. No intercâmbio, a gente olha muito para o estudante, para o intercambista, quais são as expectativas dele, dos pais, e aí combina tudo isso, num bom planejamento, com uma boa antecedência, para garantir, de fato, que caiba dentro dos orçamentos. Tá certo, obrigada. Valeu. Yuri, e a outra pergunta de milhões. Será que nós aqui, enquanto Rede Imaculada, teremos um programa exclusivo para os nossos jovens? Como é que é que a gente está pensando isso aí, Yuri, irmã, também numa medida de não só garantir que seja algo seguro, para que toda a comunidade e pais fiquem tranquilos, mas também que a gente possa gerenciar o custo-benefício, tendo em vista que a gente vai estar falando de um grupo, de uma construção específica, com todo um olhar e um cuidado diferenciado. Eu já posso dar esse spoiler? É isso? Pode. Então, sim, nós vamos ter um grupo de intercâmbio, um grupo com vagas limitadas. É o primeiro grupo, né, uma experiência internacional de intercâmbio da Imaculada Rede de Educação, onde a gente vai... posso falar já o destino? Não, não sei, eu acho que talvez... Talvez é melhor. Produção, podemos? Vou dizer só que é na Europa, e que a gente vai, a partir da curadoria das irmãs da parte pedagógica, proporcionar de uma forma segura e controlada para os estudantes da Imaculada, esse benefício que é fazer o intercâmbio. Então, estamos cuidando de todo o processo de diálogo com as escolas, da carga horária de estudos... Da programação. Da programação, da diversão... Sim. Porque precisa ter diversão, não adianta a gente acreditar que o intercâmbio é só aquela coisa reta de conteúdo, não. A gente precisa colocar os meninos para se divertir, para interagir, para interagir com outros estudantes de outros países do mundo. Mas tudo isso com a cara e, sobretudo, com os valores da Imaculada Rede de Educação. E qual vai ser a faixa etária dos meninos nesse programa da rede? Então, a gente vai ter uma faixa etária liberada de 12 até 17 anos. Lembrando que 12, 13, 14 ficam agrupados juntos. 14, 15, 16, 17 ficam agrupados separados. Meninos separados de menina, quartos individuais. Mas vem coisa bem legal por aí. Uma programação muito diversa, com parque de diversão. Tem um monte de coisa bem legal aí. Que bacana. Vamos ficar aguardando, então. Pode deixar. Pensando em Imaculada Rede de Educação, ao longo dos anos, as irmãs têm se preocupado muito em olhar para todas as frentes da formação, tanto das suas crianças quanto dos jovens, né? Construindo uma escola em pastoral, trazendo programas diferenciados que possam proporcionar vivências, experiências e um aprendizado cada vez mais significativo. Olhando também, não só para a parte humana, que tem se investido de uma maneira diferenciada nos profissionais que compõem a rede, mas também cuidando dos seus espaços e das pessoas que fazem com que a Imaculada Rede de Educação possa ser inovadora. mais inovadora, não só no sentido da inovação, mas também da criatividade, de criar momentos e criar projetos e propostas significativas. Então, poder trazer e contar com mais um programa como esse, que vai olhar para a internacionalização dos nossos jovens. E também poder proporcionar para eles experiências e vivências diferenciadas, que possam ali no futuro colaborar, né? Para que ele seja um cidadão diferente, que ele possa, quem sabe aí, né? Estar aí frente a um dos grandes nomes que vá surgir em qualquer área, né? Que ele escolha traçar para a sua carreira é, sem dúvida, não só ousado, mas também primordial, né? Se a gente fala de educação integral, de entregar o jovem preparado para o mercado de trabalho, para o futuro, a gente não pode deixar de olhar para esse campo, que por tudo que a gente já discutiu nesses três episódios, vem aí, então, reforçar e com chave de ouro, né? Todo o nosso planejamento e programação que a gente vem fazendo ao longo aí de todos esses anos. Irmã, não sei se você quer dar uma palavra final aí, deixar algum recado para quem está nos assistindo, para o Yuri. Quero agradecer ao Yuri por estar aqui conosco falando sobre um tema que certamente teremos muitas pessoas curiosas e querendo saber, ainda mais, sabendo dessa novidade que a Imaculada Rede de Educação está pensando e estudando, né? E também agradecer por toda a orientação que você nos deixou nessa manhã, agradecer a Rafaela por estar aqui comigo, falando também sobre um assunto tão interessante que, na verdade, o tema central falava de você estar no mundo globalizado, né? A internacionalização. Mas acabamos falando de religião, de esporte, de cuidados, de família, de educação, de temas que estão sempre envolventes, não a um tema separado dos outros, né? A gente começa a ver que a vida, ela é aspiralada. E isso é importante para nós, porque nada do que a gente aprendeu lá na nossa infância fica perdido. Tudo vem sendo aproveitado na nossa vida. A vida é uma soma de tudo aquilo que a gente conseguir captar, pensar, refletir e refazer com criatividade. Então foi muito bom estar aqui conversando sobre tantos temas e assuntos importantes para a nossa vida do dia a dia, para a nossa vida de adultos também. Yuri, dicas finais aí para os pais, para as famílias, para os meninos que estão aqui deixando um pouco do seu tempo acerca desse tema que é tão antigo, porque já é de muito tempo que se fala sobre intercâmbio, mas ao mesmo tempo tão atual pensando em realidade educacional brasileira. Bom, eu começo já agradecendo a oportunidade. É um tema que, de fato, eu gosto muito de falar, porque, como eu disse no início, eu sou um fruto, acho que bem sucedido disso. E acho que a grande mensagem, assim, vai para os pais que tiverem a oportunidade e a possibilidade de ofertar isso para os seus filhos. Saibam, de fato, que vocês estão contribuindo muito com o processo de desenvolvimento e formação deles para o futuro. Muito embora isso não seja perceptível no dia do retorno, mas a gente tem bons exemplos de relatos de pais que falam como o filho voltou diferente, como ele voltou mais autônomo. Então, essa é a primeira coisa. Acho que vale dizer também que intercâmbio não é só coisa de adolescente e de criança. A gente tem... Isso é tema para um outro podcast. A gente tem muitos pais que, no seu processo, tiveram que abdicar de muitas coisas e que hoje fazem intercâmbio com 30, com 40, com 50, com 60, com 70. Ih, produção, olha a dica que ele está deixando aqui, ó. Quem sabe não sai o intercâmbio para a comunidade ucraniana ou para a comunidade de famílias da Imaculada. É muito comum e isso vem se modificando. A gente tem muitos relatos bons para contar. E dizer que eu me sinto muito honrado de poder fazer parte dessa conversa aqui, porque desde cedo... Eu não estudei na Imaculada, que pena. Eu fico brincando que o meu filho... Eu vou mandar uma temporada em cada escola para elas cuidarem e me devolverem já ele pronto. Tem fila já, tem fila, tem fila. Mas que eu queria reforçar uma coisa que é uma coisa que eu já leio muito, já vejo muito e sei que é muito presente em todos vocês. Que o meu coração tem a força da educação. e eu me sinto Imaculada. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Vejam, o nosso coração tem a força da educação e agora da internacionalização. Com essa reflexão maravilhosa, a gente quer encerrar esse ciclo de episódios acerca dessa temática tão relevante, tão importante que é a internacionalização. Agradecendo, Yuri, você ter saído lá da sua terra, estado aqui conosco ao longo desse tempo. Irmã Rosângela, da mesma forma, por aceitar embarcar nesse desafio. Ela chegou aqui um pouco nervosa, mas olha como ela já está, gente, solta no final desse episódio. E dizer para vocês que continuem nos seguindo, nos acompanhando, que em breve a gente vai estar lançando aí novos temas e novos episódios e a gente volta a se ver em breve, não é mesmo? Sim. Sim. Tchau, gente. Tchau, gente.